Me desculpe amor, mas hoje estou aqui Tenho mil motivos pra te procurar Se dói em você, dói muito mais em mim Essa história bomba pra gente se deixar Porque eu não posso mais admitir Toda essa mentira, você acreditar Tá jogando fora tudo que eu te dei Tá me destruindo, pare pra pensar Pode abrir o jogo, eu estou aqui Prometi pra mim que eu não vou chorar Tô de peito aberto, não esconda nada Chega de sofrer e de me machucar Amor, tudo que eu sei, que eu nunca sigo lá Estava com alguém, vieram me cantar Tentaram me envolver, só pra te provocar Provas de alguém Ninguém sabe explicar Todo esse tempo vivi pra você Nunca te fiz nada E não contaria Eu vivi um sonho Feito por nós dois Um amor que nunca Mais acabaria Tá fazendo falta Confesso que sim Confesso que sim Eu já não me acho Sem os beijos seus Mas tem uma coisa Vou dizer aqui Prove tudo agora Ou você me perdeu Eu não tenho nada Pra provar que eu sei Nosso compromisso então Termina aqui Tem alguém sorrindo Te mentir, você Porque conseguiu em tudo Por ouvir Amor, tudo que eu sei Eu nunca sigo lá Estava com alguém Vieram me contar Tentaram me envolver Só pra te provocar Provas de alguém Ninguém sabe explicar Tentaram me envolver Chegou Tão atrevido Penetrando na cortina Eu posso ver Todo seu corpo Descoberto Linda, linda E uma vontade Me queima tudo Me pedindo pra ficar Mas o relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Me aproximo Ponho meu corpo No seu corpo devagar Suavemente Beijo seu rosto Beijo seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou saindo E deixa aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito E no trânsito agitado Dá vontade Dá vontade de voltar E te amar de novo Mas o trabalho Mas o trabalho me chama Tenho que te esquecer Me aproximo Me aproximo Me aproximo Ponho meu corpo No seu corpo No seu corpo devagar Suavemente Beijo seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou saindo Eu vou saindo E deixo aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sou tu Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade de voltar E te amar de novo Mas o trabalho me chama Tenho que te esquecer Eu fiz do meu mundo Só você Pulei de cabeça na paixão Fiz o que não pude por você Eu fiz Juro fiz Nas tripas Coração Entrei no seu jogo Sem querer Com certeza Fui o derrotado Eu que nunca joguei Pra perder Perdi E hoje eu pertenço Ao seu passado As coisas vão passando Tudo muda Tudo muda Somente o que não passa É a dor É a dor A dor A dor de ter perdido Alguém na vida Alguém A dor de ter perdido Um grande amor Eu não sei viver Eu não sei viver assim Longe do seu olhar É só você É só você Eu sei amar Eu não sei viver assim Longe do seu olhar É só você É só você É só você Eu sei amar Entrei no seu jogo Sem querer Com certeza Com certeza Fui o derrotado Eu que nunca joguei Pra perder Perdi E hoje eu pertenço Ao seu passado As coisas vão passando As coisas vão passando Tudo muda Tudo muda Somente o que não passa É a dor É a dor A dor de ter perdido Alguém na vida Alguém A dor de ter perdido Um grande amor Eu não sei viver assim Longe do seu olhar É só você É só você Eu sei amar Eu não sei viver assim Longe do seu olhar É só você É só você Eu sei amar Eu não sei viver assim Longe do seu olhar É só você É só você Eu sei amar Eu não sei viver assim Longe do seu olhar É só você É só você Eu sei amar Eu sei amar Eu sei amar Mensagem no meu celular Dizendo que ainda sou seu homem Anote o telefone Toca Mas não diz seu nome Recado lá no meu trabalho Sendo preciso te ver As marcas que ficaram em mim Não é assim Vai esquecer O rádio na programação Sempre um pedido Amigo no outro povo Toque a canção mais linda Estou lhe oferecendo Pro meu grande amor Pro meu amor Pra que Pra que Pra que Nós dois Se já vivemos Se já vivemos Pra que Me machucar Se é melhor Assim Pra que Me mexer Na dor Que adormeceu Em mim Pra que Me acordar De um sonho Que eu vivi Em todo Meu aniversário Me liga dando parabéns Minha voz numa tela e mensagem Ela também Dizendo tantas coisas lindas Tentando assim Me convencer Me fala Que os anos passaram Mas não passou Esse querer Bate uma programação Sempre um pedido Amigo no outro povo Toque a canção mais linda Estou lhe oferecendo Pro meu grande amor Pra que Pra que Lembrar Nós dois Se já vivemos Fim Pra que Me machucar Se é melhor Assim Pra que Mexer Na dor Que adormeceu Em mim Pra que Me acordar De um sonho Que eu vivi Pra que Lembrar Nós dois Se já Vivemos Fim Pra que Me machucar Se é melhor Assim Pra que Mexer Na dor Que adormeceu Em mim Pra que Me acordar De um sonho Que eu vivi De um sonho Que era de mim De um sonho Que eu vivi De um sonho Que eu vivi É tarde pra se arrepender Eu te amo, é tarde pra pedir perdão Tô desligado de você, do seu coração Pensei na bola com você, dei um passo errado Bastou pra me crucificar, pra ser condenado Pra mim foi coisa de momento, da noite pro amanhecer Mas tudo isso foi bastante, pra perder você Me diz agora o que é que eu faço com a saudade Se minha felicidade foi inútil, foi em vão Estou pedindo por favor, me dê uma chance De salvar nosso romance, volte pro meu coração Estou aqui pra te pedir, que você volte Por favor, me dê uma chance, volta pro meu coração Pensei na bola com você, dei um passo errado Bastou pra me crucificar, pra ser condenado Pra mim foi coisa de momento, da noite pro amanhecer Mas tudo isso foi bastante, pra perder você Me diz agora o que é que eu faço com a saudade Se minha felicidade foi inútil, foi em vão Estou pedindo por favor, me dê uma chance De salvar nosso romance, volte pro meu coração Estou aqui pra te pedir, que você volte Por favor, me dê uma chance Volta pro meu coração Tá pedindo pra voltar, mas eu me acostumei A ficar sozinho De tanto que a gente brigou Aquele nosso amor, ficou pelo caminho De tanto eu levar porrada, vida bagunçada Eu me acordei Tô livre igual um passarinho Eu deixei o ninho e nunca mais voltei E enxergava em você Uma joia rara Eu te lapidei Eu acreditei E quebrei a cara Tudo tem começo e fim Tem a sua hora Tanto me humilhou Tanto judiou Até que eu fui embora Deus me abençoou E a coisa modifica Ela tá sofrendo Eu mudei de vida Tá valendo nada É bijuteria Aquela joia fina Tá pagando o pau O trem tá bagunçado Fala por aí Que ainda me domina Não sou avião Mas saí do chão Tô voando por cima Enxergava em você Uma joia rara Eu te lapidei Eu acreditei E quebrei a cara Tudo tem começo e fim Tem a sua hora Tanto me humilhou Tanto judiou Até que eu fui embora Deus me abençoou E a coisa modifica Ela tá sofrendo Eu mudei de vida Tá valendo nada É bijuteria Aquela joia fina Tá pagando o pau O trem tá bagunçado Fala por aí Que ainda me domina Não sou avião Mas saí do chão Tô voando Por cima Tô voando Tô voando Tô voando Tô voando Como chorar Lágrimas de dor Feito o rio Que se deságua Meus olhos chegam Como aceitar Que tudo acabou Quando se ama Ninguém engana Tudo tem valor Quero expressar O amor Sem fim Quem já amou Deve saber O que dói em mim Você saiu de mim Assim feito magia Dizendo que voltava E nunca retornou Lembranças de você Aqui eu estarei Aqui eu estarei Até morrer de amor Na, 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 na Você saiu de mim Você saiu de mim Assim feito magia Dizendo que voltava E nunca retornou Lembranças de você Lembranças de você Aqui eu estarei Aqui eu estarei Acordo Acordo Acordo, bate o desespero Saio pela rua Meu pensamento Eu não Eu não Eu não vi seu rosto Eu não vi seu rosto Chorando de raiva Por não te encontrar Na sala eu vou desenhando Nós dois abraçados É tempo perdido Tudo sai errado Papel rabiscado Por todo lugar Chorei Chorei Por você Tomei Um maço de cigarro No meio da noite Saí com meu carro E pela cidade Eu te procurei Lembrando Lembrando O que a gente fez Naquele lençol Viajei pensamentos Furei o farol Até sair o sol E não te encontrei Acordo, bate o desespero Saio pela rua No meu pensamento A imagem sua É uma saudade Que não tem mais fim Assim eu volto A cidade Ou o dia inteiro É paixão confunda Amor verdadeiro Em tudo que faço Está grudada em mim No fim da tarde Estou de volta Choro de desgosto No meio de tantos Eu não vi seu rosto Chorando de raiva Por não te encontrar Na sala eu vou desenhando Nós dois abraçados É tempo perdido Tudo sai errado Papel rabiscado Por todo lugar Chorei Por você Fumei Um maço de cigarro No meio da noite Saí com meu carro E pela cidade Eu te procurei Lembrando Lembrando O que a gente fez Naquele lençol Viagem Pensamentos Curei O farol Até sair o sol E não te encontrei Não te encontrei Não te encontrei Não te encontrei Ontem meu coração te procurou Mas não encontrou pela cidade Procurei de casa em casa, mas não encontrei Eu chorei a noite toda de infelicidade Mas você não voltou Fez chorar meu amor Mesmo que o tempo apague O meu coração não vai deixar de te procurar Ah, eu vou pra Goiás Te procurar de par em par Se não te achar Eu vou beber, beber, beber Até você aparecer Alô, alô menino Se você viu essa mulher por aí, chame a polícia Ah, eu vou pra Goiás Te procurar de par em par Se não te achar Se não te achar Eu vou beber, beber, beber Até você aparecer Alô, alô menino Se você viu essa mulher por aí, chame a polícia Eu vou beber, beber, beber Até você ver essa mulher por aí, chame a polícia Eu vou beber, 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 beber Eu vou beber, beber, beber Hoje eu sei, um anjo em minha vida estou Sempre só o que farei, distante de você Oh meu Deus, o que seria, não ter você na minha vida Mas que o céu e as estrelas, assim vejo você Quem me faz sofrer é tu, quem me faz morrer é tu Quem me dá a vida é tu, minha estrada é sempre tu Quem me faz feliz é tu, quem me dá amor é tu Quem me faz sonhar é tu, sol da minha vida é tu Tu, anjo azul, quem sou eu? Se me faltar na vida é tu, és a minha fantasia Meu mundo é sempre tu Quem me faz sofrer é tu, quem me faz morrer é tu Quem me dá a vida é tu, minha estrada é sempre tu Quem me faz feliz é tu, quem me dá amor é tu Quem me faz sonhar é tu, sol da minha vida é tu Sempre tu, sempre tu Sempre tu, sol da minha vida é tu Quem me faz sofrer é tu, quem me faz morrer é tu Quem me dá a vida é tu, quem me faz sonhar é tu Quem me faz feliz é tu, quem me dá amor é tu Quem me faz sonhar é tu, sol da minha vida é tu Quem me faz sofrer é tu, quem me faz sonhar é tu, quem me faz sonhar é tu Quem me faz sonhar é tu, sol da minha vida é tu Quem me faz sonhar é tu, sol da minha vida é tu Quem me faz sonhar é tu, sol da minha vida é tu Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei aonde estou Carente desse amor Morrendo de saudade As luzes se apagam O sol já despertou Meu sonho foi embora Desde alguém que chora É bem assim que estou Você está em mim Te vejo em cada rosto O sol no meu olho Na luz do meu peça Está me deixando louco Será que está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que chora pra dormir Ouvindo o meu grito Amor Você está em mim Te vejo em cada rosto O sol no meu olho A luz do meu peça Está me deixando louco Será que está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Sentindo o que eu sinto Sentindo o que eu sinto Será que chora pra dormir Será que chora pra dormir Ou ouvindo o meu grito Sentindo o que eu sinto 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 Sentindo o que eu sinto